Artes, Grand Marmores e Granitos, é muito rápido o atendimento, você vai adorar a qualidade e a rapidez para entregar São Paulo, Grande São Paulo e também litoral. Tudo isso aqui no Showroom e tem novidades. Ô Rafael, pode fazer peças especiais, medidas, né? Tudo sobre medidas, Yuri. Tudo sobre o projeto, medimos, executamos, fazemos o seu projeto. E o cliente pode ver tudo feito antes de ser executado. Mas vamos arrebentar no preço. Dá o exemplo do quartzo branco. Quartzo branco a R$ 990,00 só aqui na Artes Grandes. Aí fora você não encontra esse preço. Granito preto São Gabriel, tradicional da cozinha. Preto São Gabriel, nosso carro-chefe, material tipo exportação, R$ 480,00 a um metro quadrado, Yuri. E essa novidade, o Negresco? Isso realmente é uma novidade, que é o Negresco escovado. R$ 350,00 aqui na Artes Grandes, quanto durar o estoque. E tudo em 10 vezes sem juros para você pagar. Atenção, decoradores, arquitetos, venha conhecer as novidades e aproveitar. Avenida Doratório. R$ 3.726,00. WhatsApp, WhatsApp. 9-10-5-1-22-8-9. Fala com o pessoal agora.